Creio em ti Creio em ti, pois sei Que enquanto é noite aqui É dia ali Creio em ti, porque Me deste o riso e a dor Me deste o amor Do meu amor Creio em ti Creio em ti Se a paz sobre nós Se o véu descer Eu creio em ti Se a tempestade Aterrava lá Eu creio em ti Cada vez Creio em ti Se a tempestade Obrigado.